Saudações, nos dias 26 e 27 de março, o Ministério das Relações Exteriores, com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação e a Fundação Alexandre de Gusmão, estará organizando o seminário Repensando a ASA, Cooperação para a Paz e o Desenvolvimento Sustentável, uma nova ASA para um novo cenário internacional. O seminário, então, começará às nove e meia do dia 26 de março, com a abertura sendo feita pelo Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio França Danese. O seminário está estruturado em diferentes mesas. Na manhã do dia 26, haverá uma primeira mesa intitulada o Processo ASA, da primeira cúpula até hoje. E uma segunda mesa, a ASA como estrutura de coordenação política, lições aprendidas e perspectivas. Na parte da tarde, nós teremos duas outras mesas voltadas à questão do incremento dos contatos pessoa a pessoa. A ASA como instrumento para dinamizar contatos empresariais, culturais, acadêmicos e esportivos entre a África e a América do Sul. O foco vai ser, na área empresarial, a primeira sessão sobre infraestrutura e a segunda sessão sobre desenvolvimento industrial. Em paralelo, na sala 2, na sala Santiago Dantas, ocorrerão duas outras mesas. A primeira, promovendo parcerias para o desenvolvimento sustentável, como mobilizar os atores. E a segunda, também, sobre o mesmo tema, sobre a promoção de parcerias para o desenvolvimento sustentável, mas aí com foco nas experiências africanas e sul-americanas de cooperação sul-sul. No último dia, na parte da manhã, nos dedicaremos à estruturação da cooperação sul-sul no âmbito da ASA e, na segunda parte, cooperação sul-sul e regional meios para torná-la viável. Na parte da tarde, teremos o resumo dos debates e a aprovação das recomendações finais e uma sessão de encerramento que começa às 16 horas e 45. Fazendo um pouco de background sobre a cúpula ASA, a proposta de um encontro de cúpula entre chefes de Estado e de governo dos países africanos e sul-africanos foi aventada pela primeira vez aqui em Brasília, em setembro de 2005, no diálogo entre os então presidentes do Brasil e da Nigéria. Passados 10 anos, mudanças expressivas tiveram lugar no cenário internacional e em nossos países. Novas lideranças se defrontam com novos desafios econômicos e políticos. No nosso entendimento, é, pois, chegada a hora de fazermos um balanço e uma reflexão sobre os resultados que logramos e traçar os caminhos que poderão nos levar aos objetivos que queremos alcançar. Inicialmente, a ideia da ASA era de que buscássemos uma aproximação crescente entre os dois continentes que, mesmo tendo compartilhado uma história e raízes culturais comuns, ainda eram, em grande parte, desconhecidos. Era óbvia, naquele momento, em 2005, a convergência entre os interesses das duas regiões nos campos políticos e econômicos. E podemos situar, entre outros temas, a consolidação da democracia, o aumento das taxas de crescimento econômico e o aumento da inclusão social de suas populações. Os grandes números apontam um êxito em termos de indicadores. O fluxo de comércio entre as duas regiões cresceu significativamente, passando de 22,5 bilhões de dólares em 2005 para 38,7 bilhões de dólares em 2013. Isso representa um crescimento de 72%. E houve anos, inclusive, no auge do ciclo de aumento de preços das commodities, que o comércio regional ainda foi maior. Outro tema que também é interessante, enfim, é um bom indicador da intensificação das relações políticas, se traduz no estabelecimento de embaixadas residentes. No caso do Brasil, em 2005, encontravam-se apenas 18 embaixadas africanas. Hoje em dia, o Brasil é uma das capitais com a maior presença diplomática africana, com 36 embaixadores residentes, e a maioria dos quais com cumulatividade com as demais capitais sul-americanas. E, do mesmo modo, como é sabido, o Brasil, entre 2005 e hoje, abriu 19 embaixadas na África, com um total de 37 postos que cobrem 54 países africanos. E esse movimento, obviamente, não é limitado ao Brasil. Outros países sul-americanos, como Uruguai, Equador, Chile e Colômbia, têm feito movimentos consistentes no sentido de aumentar a sua presença na região. No nosso entendimento, a ASA é parte desse êxito, mas também nós devemos ser realistas e não atribuirmos exclusivamente a ela essas circunstâncias. Desde 2006, foram realizadas três cúpulas, uma na Nigéria, em Abuja, uma na Venezuela, em Isla Margarida e uma na Guiné Equatorial, em Malabo. Desses encontros, retundaram novos negócios, comércio, investimento, maior conhecimento entre os chefes de Estado. Agora, evidentemente, nós não podemos apenas confiar nesse processo de cúpulas como fator de mobilização da intensificação das relações políticas e econômicas entre os dois continentes. Então, esse seminário que o governo brasileiro, na condição de coordenador sul-americano da ASA, leva adiante, é uma etapa inicial do processo preparatório da quarta cúpula, que vai se realizar no Equador, em 2016, em data ainda a ser definida. O seminário terá, então, o objetivo de avaliar o processo da ASA, compilar as lições aprendidas e traçar um novo rumo à luz das novas circunstâncias internacionais. Então, obviamente, a questão da queda dos preços das commodities é um fator que afeta as duas regiões. E, com isso, nós estaremos comparando objetivos e possibilidades. A ideia do seminário, então, é que ele possa fornecer o espaço para esse esforço inicial de reflexão, que ele enseje ampla discussão, de modo que todos os membros da ASA possam ter propriedade desse debate. E, juntamente com outras ideias e sugestões que possam emergir de exercícios similares, os insumos decorrentes desse processo de reflexão serão trazidos ao processo intergovernamental para a preparação da conferência. É nossa crença, no Brasil, de que essa parceria ainda detém grande potencial. Nós julgamos que o papel orientador da ação intergovernamental é parte essencial desse esforço, mas que, sem o fortalecimento dos contatos interpessoais, a contribuição dos governos será em vão. A aproximação não deve se dar apenas entre os governos dos dois continentes, ele também conta com o concurso das duas organizações regionais, a UNASU e a União Africana, mas também das comunidades empresariais, culturais e de esportes. A ideia é criar uma comunidade de interesses que assinale aos governos que a aproximação entre a África e a América do Sul é um projeto amplamente compartilhado e enraizado nas sociedades. Obviamente, é uma tarefa complexa, são 66 países envolvidos, duas organizações regionais e incontáveis atores privados. Então, obviamente, a discussão política para que se chegue a um único desenho é uma tarefa de grande magnitude. Na percepção brasileira, o desenho da ASA poderia envolver um diálogo político e diplomático no âmbito intergovernamental, a criação de uma forte componente de cooperação sul-sul, e aí nós deveríamos, talvez, discutir projetos de criar plataformas que oferecessem maior transparência sobre as atividades de cooperação sul-sul já em andamento. E, por fim, o segmento de contatos interpessoais. Então, aí com ênfase nas áreas empresarial, cultural e esportiva. E não é à toa que o seminário está organizado desse modo. Então, com esse seminário, o Brasil reitera seu compromisso com a ASA e dá passos iniciais no processo preparatório da quarta cúpula. E a nossa expectativa é que o seminário enseja recomendações viáveis que possam contribuir para o relançamento da ASA, tanto em termos de estrutura institucional quanto do seu modo operacional. Então, esses seriam os elementos que eu teria para trazer ao conhecimento dos senhores e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Obrigado.